Bucetuda do caralho Vagabunda do caralho MC lá novamente Tá sempre metendo Os pais dela metendo a cinta Os moleque metendo a pica Novinha do caralho Sossega essa periqueta Sou louco por novinha Sou louco por novinha Oi, sua panela nova Deixa a linguiça quentinha Sou louco por novinha Sou louco por novinha O que é sua panela nova Sossega o seu Vagabunda Cusuda Bucetuda do caralho Faz a pila indiana Pra sentar na minha piraca Faz a pila indiana Pra sentar na minha piraca Sentou? Próxima Sentou? Próxima Quicou? Próxima Sentou? Próxima Quicou? Vai Tudo que vai Volta Taca a bunda que eu toco a piraca Tudo que vai Volta Taca a bunda que eu toco a piraca E tudo que vai Volta Taca a bunda que eu toco Desse jeito que tu tá vira lanchinho de vagabundo Eita novinha Tá mamando todo mundo Eita novinha Tá mamando todo mundo Tiffany Piranhana Stephanie Piranhana Aayama da Piranhana Tá mamando e trocando de maconha Não, agora é parte 2, hein Parte 2 agora, hein Parte 2, hein Oh Yo, Xanaína Oh, oh, Xanaína Vem com o balgal na linguiça Oh, Xanaína Vem com o balgal na linguiça Vem, vem Vem com a Xaninha Vem, vem Caixa na minha Vem, vem Vem com a Xaninha Vem, vem Caixa na minha Vem, vem Caixa 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 Oi, oi Oi, oi Oi, oi Oi, oi Pode deixar vir Ah, moleque é baruletão Você não foi que Pra mim você é o mais pica danado O que é o mais pica danado? O que é o mais pica danado? O que é o mais pica danado?